Música 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 Deus adiante vai seguir E comigo, meu Deus, eu vim te clarei a minha mãe E os nossos apóstolos, meus irmãos Andarei essa noite, nesse dia, como eu vou ser carinho Para ter sido vazão, fazer as almas de Jorge São Jorge, Santa Praça da Cavalaria Eu estou feliz que eu também sou de sua companhia Andarei essa noite, ter sido vazão, fazer as almas de Jorge Para que meus cilindros dentro não fecham meu câncer Tendo mal, não me peguem, não me toquem Tendo olhos, não me enxergam Nem pensamento eles possam ter, mas me fazerem mal Almas de voo, meu corpo não alcançará Só que as ilícias em quebram meu corpo tocado Pois hoje, samos protegidos, passou para ser as almas de Jorge Jorge ia ficar falado, sabe o seu Jorge que vai no mundo? Sabe o seu Jorge que é ele? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E aí E aí Olha meu povo, olha até pra conseguir as cinzas E aí Quem passou, faz barulho aí! Vai ficar vazio! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.